Olha aí pessoal do canal Mundo Natureza, meus inscritos aí para quem gosta de aquarismo Esse aquarismo aqui é só com meus cascudos, filhotes de cascudo e algumas lesmas de aquário aí Os caracó de aquário, então pessoal, esse vídeo aí mostrando para vocês aqui Muitos filhotes de cascudo que eu tenho aqui nesse aquário, eu vou colocando para ele reproduzir Tenho bastante mesmo, tenho outro aquário com mais filhotes Então como vocês podem ver aí, esse aquário aqui é só para os cascudos Caramujo de aquário também, eu coloco junto que não tem problema Pessoal, quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta aí, deixa o like Ativa o sininho para receber novas notificações É isso aí pessoal, canal Mundo Natureza Mais um vídeo aí na parte do aquarismo, para quem gosta Esse aí é meu aquário de filhotes de cascudo O chupa pedra, conhecido como chupa pedra Mando ele de perto aqui para vocês Então é isso aí galera Valeu e até o próximo vídeo Tchau